Está claro para a gente essa questão das barragens existentes? O Fleber usou outro nome, a gente está um pouco confuso aqui, Selinha, Selinha? Eu vou, eu vou, Bárbara, só para... O reservatório de Germano, ele tem quatro estruturas de contenção, quatro paredes. Depois a gente pode mandar uma planta para vocês, mostrando isso mais claramente. O dito principal que a gente chama de Germano, e a barragem tem esse nome, o sistema de barramento tem esse nome, e existem três barragens menores, montadas em Sela, que a gente chama por isso o nome, Sela, Selinha e Tulipo. Então são quatro paredes que contêm esse dito. E a gente está monitorando todas as quatro com radar, e mais à frente, descendo o rio, a gente tem a barragem de Santarim. Então quando você está falando de Selinha, você está falando de Germano. São duas barragens, então, para a gente falar. E as paredes... São duas estruturas com barragens diferentes. Mas, ok? E as paredes. Quando eu estou falando da estrutura de Selinha, eu estou falando de uma estrutura que contém, que faz parte do complexo de Germano. Ah, perfeito. Agora só a minha outra pergunta, que essa é a verdade, foi uma dúvida. Doze dias depois desse acidente, a gente já consegue ter um avanço no que levou aqui a Fundão a se romper? Mesmo que não seja a causa final, mas um avanço nisso? Bárbara, a gente já imediatamente iniciou as investigações, contratamos especialistas do mundo inteiro, os mais renomados, os nomes de referência na Austrália, nos Estados Unidos, enfim, aonde a gente encontra esses nomes. Mas investigações como essas são tipicamente muito complexas. São investigações demoradas, a gente fala de meses, porque todas as causas e possibilidades têm que ser investigadas. Então, o que a gente faz é abrir uma árvore de possibilidades com todas as possibilidades e vai estreitando essa árvore até chegar na causa raiz. Mas isso tem que ser feito com especialistas de cada disciplina. Precisa de geólogos competentes, precisa de geotécnicos competentes, de engenheiros de construção competentes, sismólogos, sismólogos, enfim, a gente precisa de uma série de pessoas envolvidas nesse trabalho e leva tempo. De fato, leva tempo. Mas o trabalho, de fato, já começou.